E aí E aí Mulher eu fui pegar na boladeira Acreditando tô voltando Tomada Tô voltando tô voltando Mulher meu capacete quebrou Ixi Tava quase dormindo Vinha Eu vou esbagançar Estou vendo estrelas E aí Rita, mulher, reace Reace, quieta Pega esse que tá no chão, Demi Esse que tá no chão Foi Reace, Rita Rita, mata Ai mulher, morri Matei outra, matei outra, matei outra Minha, agora eu vou... Como é que eu vou voltar aí? Pode entrar, tem mais uma vida Pode entrar Pode, você tem mais uma vida, entra Quem morreu primeiro das duas A Gisela entra no caso, né? Eu, foi eu Ah, se ela não morreu, então tá bom Eu vou voltar na praia Vai, Rita Vai, Rita Eu não morri não Eu tô com desmaiada Não morri Matei a Rita Cadê? Tu morreu todas? Acho que só tem a Gisele Ganhei Rita, mata Ganhou Ganhei, ganhei 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 São todas mortas, confirmou? Patassaram Patassaram os vencedores Yes, filha da puta Haha